A sensação de formigamento pode ser descrita pelas pessoas também como ferroadas e dormências. E é um sintoma comum que leva as pessoas a procurar um angiologista. No entanto, não ocorre somente em doenças vasculares, pode ser devido a outras causas, como em doenças neurológicas, reumatológicas, atropédicas, metabólicas e mesmo em situações normais. A sensação de formigamento que acompanha a insuficiência venosa crônica é referida geralmente no local onde há um acúmulo de varizes e assim como outros sintomas da doença pioram nos períodos pré-menstrual, nos climas quentes e após exercícios físicos. Na insuficiência arterial, a sensação de formigamento geralmente é referida nas extremidades, como ponta dos dedos e plantas ou dorso dos pés. Local onde também ocorre as complicações de doenças como a cianose e a gangrênia. Formigamentos nas doenças atropédicas e neurológicas. Você já ouviu falar de meralgia parestésica. Ela é uma doença muito comum que está relacionada à compressão do nervo femoral na região ingnal, sendo referida como formigamento ou mesmo anestesia na face anterior, lateral da coxa. A compressão do nervo ciático também pode ser referida como formigamento na face posterior de coxas e pernas, uni ou bilateral, sendo muitas vezes identificadas durante a consulta com o angiologista. Em relação ao formigamento nas doenças metabólicas, no caso da diabetes mellitus, pode causar formigamento nas extremidades dos membros quando complicadas com neuropatia em fase mais avançada da doença. No caso dos formigamentos nas doenças reumáticas, a artrite reumatóide e doença de Reynolds também pode se manifestar com o formigamento das extremidades acompanhada de outros sintomas mais comuns ainda da doença, como a dor nas articulações, na artrite e alterações na coloração dos dedos, no caso da doença de Reynolds. Em outras doenças que pode se manifestar com formigamento é o lúpus eritamatoso sistêmico e doença de Bürger, mas outros sintomas são mais comuns. No caso de formigamentos fisiológicos, também pode estar presente em situações normais, como durante a hiperventilação, que é a respiração rápida e profunda, durante as situações de estresse e também após exercícios físicos, extenuantes e também no calor intenso. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo se tem formigamento qual é a sua enfermidade. Comente aqui embaixo, curte, compartilhe e não se esqueça. Se você é a primeira vez que está vendo, se inscreva, ative o sininho, que é vídeo todo dia aqui no canal. E eu sou a Renata e sejam bem-vindos aqui ao meu canal, a artrite reumatóide, muito além das juntas. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Ó, a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que todo mundo pergunta, tem sim um grupo de apoio do WhatsApp, vai estar aqui na descrição do vídeo. Te vejo no próximo. Artrite reumatóide, muito além das juntas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.